TV Ficujo, canal 24. Nosso programa presta homenagens a uma artista que tem desempenhado um papel relevante na cultura mapaense, divulgando trabalhos de outros artistas, ampliando-lhes as possibilidades de trabalho e elevando o nome do Amapá em outros rincões. Difundir a cultura é uma atividade de mérito, de respeito, de coragem, principalmente quando parte da iniciativa privada e de uma artista como Janete Silva, que neste ano completa sete anos de excelentes serviços dedicados à divulgação da cultura mapaense. Janete de Melo Silva é uma mapaense de sucesso. Funcionária pública federal, atuou como professora do ensino especial, sendo depois diretora da APAI e de outras escolas. Mas a veia artística falou mais alto e ela e o marido, Raul Silva, se dedicaram à produção artística, conquistando respeito e espaço e abrindo espaço a outros artistas. Como o meu trabalho é esse, mostrar a cultura e dar oportunidade a novos talentos, a gente sempre procura dar oportunidade dentro das condições do espaço do programa para todos os artistas que têm talento e querem mostrar o seu trabalho. Seu carisma como apresentadora de televisão conquistou a cidade de Macapá, municípios da Amazônia, atravessou a fronteira, chegando à Guiana Francesa. O momento mais importante da minha carreira foi quando começou a tocar já o segundo CD e começou com o sucesso da música O Brega da Criançada. A Criançada começou aquele assédio grande quanto a pessoa da Janete Silva e foi quando o Raul idealizou a Janete Silva como apresentadora. Começou a colocar uma câmera lá na sala de casa e dizer você vai ser apresentadora. E eu dizia não, não tenho coragem não, você vai ensaiar e você vai ser apresentadora. Porque as crianças gostam de você, Macapá não tem nenhuma apresentadora, assim, de programa local, para mostrar os talentos e aí você vai fazer esse trabalho. Janete Silva é a única apresentadora da Amazônia com experiência internacional. Estivemos na Guiana Francesa no ano de 2000, mostrando, fazendo o intercâmbio cultural do carnaval, né, da Guiana Francesa em Macapá e de Macapá na Guiana Francesa. Ficamos lá três meses. O programa Janete Silva Show alcançou expressivos índices de audiência no Pará e já esteve também alavancando a audiência de outras emissoras amapaenses. Já tinha o carisma das crianças e aí, com essa gravação do CD, foi, assim, um assédio total. E veio a ideia de entrar para a televisão. Quando foi feito o piloto, foi aprovado logo de primeira, a gente entrou em 99 para a televisão. Passamos pela TV Bandeirante e, assim, fomos recebendo convite para outras emissoras. Hoje estamos já, né, há mais de um ano aqui na TV Tucujú. A característica mais marcante do programa Janete Silva Show é a divulgação da cultura da Amazônia através de seus músicos, cantores, bailarinos, grupos de dança e outros, sendo inúmeros artistas que foram revelados por ela. A gente sempre faz as coisas assim, com carinho, fazendo mesmo do coração para você que está em casa, que prestigia a gente, que dá essa audiência. É por isso que a gente sempre procura mostrar tudo o que há de melhor, mostrando os talentos amapaenses, dando oportunidade para os nossos artistas estarem em evidência mostrando seus trabalhos. Janete Silva é cantora, tendo dois CDs gravados. A gente vai mostrar um show de talento mirim, um show de talento juvenil. O programa vem assim com força total mesmo para divulgar. Inclusive, vai ter também a gravação no CD dos melhores calores do meu programa. Janete Silva recebe as homenagens da TV Tucujú em reconhecimento aos sete anos de sucesso em seu compromisso na divulgação de nossa cultura. Eu agradeço muito a todos os telespectadores que me dão essa total audiência. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. E fique ligado, porque todo sábado e domingo eu vou estar na telinha aqui da TV Tucujú mostrando muito, muito, muito mesmo, que seja alegria, muita alegria para vocês e tudo de bom. Na Anjos Baby Educar, contamos com profissionais capacitados e treinados para educar e cuidar do seu filho. Fazemos trabalho de babysitter, acompanhante e alfabetização, além de trabalharmos 24 horas. Basta ligar 91 11 5393, que colocamos à disposição profissionais de confiança para tomar conta de sua criança. Anjos Baby Educar, educando e cuidando com carinho e responsabilidade. Fone 3223-2463 ou 91 11 5393. Promoção Zero Grau, pizza grande com sachê e refrigerante grátis, sem taxa de entrega. Ligue já, 3223-6688. E mais, picanha, filé, peixe, frango e camarão rosa. Ligue peça, 3223-6688. Pizza grande acompanhada de sachê e refrigerante grátis, sem taxa de entrega. É na Zero Grau, a melhor de Macapá. 3223-6688. Tem hora que a gente não sabe o que fazer, tem hora que a gente não tem o que dizer. É a hora de usar o cartão. Supercompras Santa Lúcia, suas compras na hora que você precisar. Supermercado Santa Lúcia, facilidade para comprar é aqui. Cartão Supercompras Santa Lúcia, esse não te deixa na mão. A vida se faz de coisas simples. Como Nissin Lúcia, rápido, prático e delicioso. Só 3 minutos para mandar a fome embora em grande estilo. E o que é melhor? Em diversos sabores, um mais gostoso do que o outro. Qualimax, distribuidor exclusivo Nissin para o Amapá. Olá, eu sou a psicóloga Maria Biscoitinhos. E hoje nós vamos tentar identificar um louco por triunfo. Você come biscoitos triunfo há mais de um ano? Uhum. Você já experimentou toda a linha biscoitos triunfo? Uhum. Você me daria um dos seus biscoitos triunfo? Uhum. Loucos por triunfo são realmente loucos por triunfo. CDN, Central Distribuição Norte. Distribuidor autorizado no Amapá. Nesta sexta e sábado, é casa cheia na saudosa Maloca. O fino da sociedade às margens do Rio Amazonas. Os melhores cantores de bolero, saudade e os ritmos dos anos 60, 70 e 80 para você dançar a valer. Informações 32, 23, 42, 78 e 81, 14, 28, 38. Saudosa Maloca, as margens do Rio Amazonas. 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 Maravilha, maravilha, gente linda Esse é o programa mais alegre nas tardes da Tucujú É TV Tucujú, canal 24 É o programa Janete Silva ao vivo E com todo o respeito Entra nos lares amapaenses Pra levar alegria pra vocês Mostrando nossos talentos amapaenses Não é isso mesmo? Então, eu queria dizer que hoje é 22 de agosto Dia do folclore, não é? A criação do folclore Criação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ilha da Croa da Pedreira, não é? Foi criado em 2002 Portanto, vale ressaltar a importância do folclore Para a nossa cultura E hoje temos como atração Ele, Ângelo Rodrigo Que tá aqui pra fazer a festa com a gente Daqui a pouquinho tem o grande Rafa E também Francivaldo Leno Que vai estar na saudosa Maloca Comemorando seus 25 anos de sucesso É, de carreira Lançando seu mais novo CD A gente começa o programa agradecendo a audiência de todos vocês Que estão em casa, não é? Pra vocês também que estão nos seus trabalhos aí no comércio Pessoal aí do escritório Pessoal aí também dos hospitais, né? Das clínicas médicas Da hospital de emergência Pra todos vocês, não é? Pessoal aí da SEMED Doutor Jonatas Pedrosa Vidal Um beijo também pro doutor Lima Doutor Brito Doutor Menezes Também pro doutor Amorim Pra todos, né? Doutor Leonay Garcia Um beijão pra todos os nossos amigos médicos Estão sempre assim No consultório Atendendo seus pacientes Mas, de vez em quando Assistindo ao programa Janete Silva ao vivo Também pra Márcia Vaz Lá na Clínica dos Médicos Associados Um beijão pra todos vocês Eu quero também agradecer, não é? As pessoas assim Os empresários que acreditam no nosso trabalho E que patrocinam Pra gente ficar aqui com vocês Que é o meu amigo Vanderlei Da pizzaria Zero Grau A melhor pizzaria e restaurante de Macapá A Ulanine Da distribuidora Qualimax E só produtos de máxima qualidade É o representante do Café Santa Clara em Macapá Ao supermercado Santa Lúcia, né? O João, o Ari, o Marcos E toda a galera aí do Santa Lúcia Onde você compra mais barato Só produtos de máxima qualidade também, não é? A CBN Central Distribuição Norte É o representante do Biscoito Triunfo em Macapá Meu amigo Benedito Góes e Ana Um beijão pra vocês Também a Angel Baby Educar, tá bom? E eu quero agradecer também A Saudosa Maloca Que sempre, né? Tá mandando pra cá CDs Mandando pra cá os cantores Que cantam lá na Saudosa Que fazem a festa E a SM Record Que produz o CD e o DVD original do artista amapaense Um beijo todo especial também Pra toda a galera lá da Uniodonto Ligadinho no nosso programa, tá bom? Olha, são 15 horas e 39 minutinhos Nós já temos gente na linha Eu ia ler agora o pensamento do dia É, mas antes vamos atender A primeira ligação da tarde de hoje Alô, boa tarde Alô Boa tarde Boa tarde Eu falo com quem? Com a Samanta Oi Samanta, tudo bom? Tudo Quais anos você tem, Samanta? Tenho 10 10 aninhos? Sim E você já vai em festa? Não Nunca foi? Já foi, já foi em festa Então pede pra mamãe levar você pra Pubitim Que vai tá, olha Com o DJ Don Silva Festa só de criança Não entra maior de idade Só de menor 16 anos até 8 Tá? Sabe onde é a Pubitim? Não Lá perto do shopping Macapá Pertinho ali da pizzaria Zero Grau Ah Começa 6 da tarde Termina 10 da noite Ah, eu sei onde é Tá, Samanta? Tá Deixa teu nome na lista VIP Pra você participar aí da lista VIP Da Pubitim Tá Ok? E você quer mandar um alô pra alguém? Eu quero mandar um alô pra Luciele E pra Tamela E pra toda a galera que tá vendo seu programa Qual é o seu bairro? Congóis Bairro do Congóis Então um beijão também pra todos vocês do bairro do Congóis, tá? Tá Beijo, Samanta Tchau 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 Ô coisa linda Amante de criança assistindo o programa Bom, o pensamento do dia É esse aqui, ó Procure compreender o próximo Não magoe aqueles que o beneficiaram Procure compreender as palavras e ações dos outros Especialmente se você o ama Não fira a sensibilidade alheia Porque você sabe como sofre quando fazem isso com a gente Então não faça com os outros o que você não quer que faça com você também Né? É como dói ouvir palavras duras de ingratidão É proferida pelos lábios da pessoa a quem amamos Não faça isso, não Procure compreender os outros Porque tem aquele ditado que diz assim Aqui se faz, aqui se paga Então não faça mal a ninguém Porque tudo que a gente faz aqui de maldade para os outros A gente paga aqui mesmo Não tem aquilo de dizer que quando você morrer você vai pagar Não Você vai pagar aqui mesmo o que você fizer de mal para os outros Eu trouxe também hoje o horóscopo E o pedido muito especial daquele telespectador de ontem Que pediu uma simpatia Para que a namorada dele Pensasse todo o tempo nele Pensasse muito nele, tá? Então eu também trouxe essa simpatia Para aquele telespectador de ontem É só ele tentar a ligação Porque daqui a pouquinho eu vou ler para ele Simpatia E também uma simpatia para atrair prosperidade Então sempre, né? A gente está precisando de mais de indim, não é? E uma simpatia assim Que faz prosperar É sempre muito bem aceita, não é? Não esquecendo que sexta agora Na Saudosa Maloca Vai acontecer o grande baile da saudade Em homenagem aos 25 anos da carreira Do consagrado cantor e compositor Francivaldo Leno Lançando o seu mais novo CD Tem também um show com o Fenômeno do Teclado, né? Fenômeno do Bolero Ronaldo dos Teclados E vários convidados Como o Padre do Bolero Que vai estar por lá fazendo uma participação E muitos outros Tem também o sorteio de 10 caixas de cerveja, viu? São 10 caixas de cerveja Para você que for para a Saudosa Maloca Comprar o seu ingresso e no intervalo A gente vai fazer o sorteio de 10 caixas de cerveja Bom, vamos começar a festa de hoje, então? Tem gente na linha? É, então vamos atender Alô, boa tarde Oi Boa tarde Boa tarde Eu falo com quem? Com a Silvana Oi, Silvana, tudo bom? Oi, tudo Qual é o teu bairro, linda? Pacoval Bairro do Pacoval E você quer mandar um beijo para quem? Ah, eu quero que tu mande um abraço para minha mãe O nome dela é Deura O nome da sua mãe? Deura Neura? Deura 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 é um beijão para você, tá? E para quem mais, Silvana? Ah, para Ruth e para o Clebson Tá certo Então fica ligada com a gente, tá? É, Janete Janete Oi, linda Não tem CD aí, não? Não tenho agora nenhum CD Vou pedir para o seu Raul dar um pulho lá na SM Record Para pegar CD para cá, não é, seu Raul? Cadê o seu Raul? Ainda está aí? É, Janete Sim, linda E ingresso, não tem, não? Cortesia para a saudosa maloca eu tenho Pois é, eu queria assim, duas para minha mãe Tá bom Então deixa o teu nome aí na relação para sorteio de ingressos para a saudosa maloca, tá bom? Ah, tá, obrigada Olha, aquelas pessoas que passaram mensagem ontem e não deu tempo de ler A Nilda vai já já ler para vocês, tá? A gente vai chamar a nossa primeira atração de hoje E já já, prepara aí, Henrique, o microfone Que a Nilda já vai ler aquelas mensagens que ficaram, né? Devendo de ontem Inclusive eu queria pedir desculpa porque quando chega a hora do programa terminar Não tem como a gente continuar lendo as mensagens Então, assim como ontem o seu Raul reclamou que ele passou uma mensagem para o programa E não foi lida Muitas e muitas outras pessoas também reclamam, né? Porque passam mensagem, não dá tempo, aí fica para o outro dia Chega no outro dia, a gente termina não lendo Porque aí chegam outras ligações, outras mensagens, termina se misturando tudo Então, foi separadas as mensagens E a Nilda vai ler já já para a gente as mensagens que ficaram de ontem E você já pode também começar a ligar, participar E passar mensagem de texto para o celular 81-13-22-12 E também 9965-6993 Quero aproveitar e mandar um beijo para minha grande amiga Oscarina Também para sua filha, Janetete Josi E para o Tenente Afonso, lá do Corpo de Bombeiro, né? Olha, Oscarina, me liga que eu estou precisando falar muito, muito, muito com você Beijo para você, fica ligada com a gente No final do programa você me liga, tá bom? Então vamos lá, ele que está aí já preparando o seu primeiro CD E a gente vai chamar para cantar a sua música Carrochefe Ele que é compositor, cantor e compositor Ângelo Rodrigo Boa tarde, Ângelo, tudo bom? Boa tarde, Janete, boa tarde Demorei, mas cheguei Pois é, que maravilha Você é de Santana Sempre linda Eu estava com você, muitas viagens Muitas viagens, muito show, bastante, graças a Deus E a gente está aí nessa batalha, primeiro CD E agora com a força da Fé Music Raul e você dando força para os artistas da Mapaense Isso é muito bom SM Record, né? É a Fé Music também Fé Music, que é a Federação dos Músicos e Compositores, né? DJs Já está pronta as carteiras de vocês, né? Já fosse receber tudo antes? Ainda não, mas a gente vai pegar lá Pode ser A nossa proposta também para a Expo Feira, né? Que vai começar agora em setembro Isso, levar a proposta logo para a Feira Agropecuária E a tua música, Carrochefe, que você já preparou É a Força da Paixão, é isso? Essa música é a Força da Paixão Sim, é a minha música de trabalho Minha mesmo Estive em Belém, ano retrasado, com o Cezinho dos Teclados Até no estúdio de Los Bregas Gravando essa música Estou com alguns tempos na rádio E a gente vai fazer uma nova versão agora Uma nova roupagem Ah, então está ótimo Então vamos lá cantar? Vamos cantar, então Vamos lá Eu vou só atender mais uma ligação E já o Ângelo canta para vocês Alô Oi Oi, boa tarde Boa tarde, Janete Boa tarde, minha linda Como é seu nome? Eu sou a Fran Quem é? A Fran Oi, Fran Você é do bairro do Nova Esperança, é? Não, Janete Buritizal 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 Tudo tranquilo, Fran, com você? É, depois que eu ouvi você ler o pensamento, né? Pois é, né, Fran? Gostei muito Respirou mais fundo, assim, né? Com certeza Sempre uma palavra sua é Clareia meus pensamentos E você quer mandar um alô para alguém, Fran? Janete, eu gostaria que você Um beijo só Seu Dividisse num trio Certo Para o Novo Horizonte Especialmente para a minha irmã Maricelma E o meu cunhado Rene Que chegou hoje de viagem Estou sabendo que ele está tomando uma cerveja Esfriando a cabeça Agora, é mesmo? Um beijo para o Rene, então Dos teclados Para a Maricelma E para quem mais? O filho dele, o Maxi Do Maxi também Tá bom então, minha linda Franci, um beijão para você Janete Sim Você está com o signo de peixe? Estou Dá para você ler o signo de peixe? É o seu, né? Isso Então vamos lá, Franci Vamos ver como é que está o signo de peixe para hoje Bom, no trabalho Algumas alterações poderão acontecer Sem aviso para você hoje, tá? Esteja preparada Pode ser de bom ou de ruim Tá, Franci? Sim Alteração aí no seu trabalho Tomara que seja aumento, né? Não de trabalho, de din-din, não é? Será que? Aumento é outras coisas Tudo bem Ah, manda um beijo também para a Maria Lá na Nova Esperança Mariana? Maria 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 Ah, Maria Lá do bairro Nova Esperança Um beijão então para a Maria também Tá, Janete Tá, Janete Beijo Queres ir para a saudade dessa semana? É, Janete É até que eu gostaria de ir, mas Não tem a folga ainda É, tem a folga e mesmo Não, não Não vou deixar para a próxima vez Então tá bom Então tá certo Um beijão para você, Franci Igualmente Tá, vou mandar essa música que o Ângelo vai cantar agora para você, tá? Vamos lá Ângelo Rodrigo cantando É a primeira vez que ele está no programa Janete Silva ao vivo Vamos lá, Ângelo Arrasa Vamos de música, Janete A Força da Paixão Um abraço a todos os ouvintes, seus espectadores lá de Santana Tá bom? Um beijão Vamos de música A Força da Paixão Meu amor, te quero Volta pra mim, te espero Pra te dizer que te amo e que tudo mudou É sério Sem que eu errei, confesso Mas por favor, te peço Tente esquecer tudo isso e lembre o que a gente passou Meu amor, que você não me chama Deita comigo na cama e faz amor Que pede todo esse medo Diz aí Pensa se é meu desejo sem perdoa Pensa aí, Santana, canta, vai! Aí eu posso te mostrar Que não vai mais fugir dos meus braços Pra sempre eu sei que vai lembrar Não se esquece o amor de verdade Vem amor Vem comigo amor Me beija, deixa acontecer E veja dentro dos meus olhos Que você nasceu pra mim Meu amor Não dá pra esperar É hora Quero te amar Agora Agora Fica aqui comigo E me dá teu coração Com a força da paixão Do que você não me chama Deita comigo na cama e faz amor E pede todo esse medo Pensa se é meu desejo sem perdoa Quem sabe o que anda? Aí eu posso te mostrar Que não vai mais fugir dos meus braços Pra sempre eu sei que vai lembrar Não se esquece o amor de verdade Vem amor Canta comigo Vem comigo amor Me beija, deixa acontecer E beija dentro dos meus olhos Que você nasceu pra mim Meu amor E não dá pra esperar É hora Quero te amar Agora Fica aqui comigo E dá teu coração Com a força da paixão Nossa, que linda a música, hein, Ângelo? Força da paixão Força da paixão, né? Bom, deixa eu atender mais uma ligação Alô, boa tarde Alô Boa tarde, eu falo com quem? Ainda não 24, 2 e 4 Quem é que tá falando? Oi Oi Vamos acordar Quem é? Alô 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 Sim, linda Quem tá falando? Oi Quem é? É a Laís Aí, Iris Isso Tudo bom? Qual é o seu bairro? Mucca Bairro do Mucca Tudo tranquilo por aí? Tudo Quer mandar beijinho pra quem? Quero mandar um beijo pra minha filha, Laila Vitória Laila Vitória Quanto que os aninhos ela tem? Um ano e sete meses Um ano e sete meses Ela tá assistindo a gente Tá Ai, Laila Beijo O nome dela é lindo, hein Que legal Baixa só um pouquinho o volume do seu televisor, tá aí? Tá Que maravilha, hein Quem mais tá aí com você? Oi Quem mais tá com você aí? Meus vizinhos aqui Tá todo mundo aí ligado, né? Todo mundo Bairro do? Mucca Do Mucca, né? Então um beijão pra todos os moradores do bairro do Mucca, tá bom? Vamos lá com a Nilda, então Pra ela ler as mensagens que ficaram pendentes de ontem Não esquecendo esse aviso pra todas as escolas, né? De Macapá Pode ser de primeira até a quinta, não é? Pra você que quer participar aqui do nosso quadro Sua escola é um show Então o programa Janete Silva ao vivo Vem valorizando seus talentos Vem valorizando os talentos Principalmente, não é? Também das crianças que estão estudando Então grupos de dublagem, grupos de dança Se você tem aí na sua escola Tá um grupo de dança Que tá ensaiando pro dia dos pais Que você ensaiou pro dia da criança Pode trazer aqui no nosso programa Pra se apresentar Antes você liga para o telefone 8114-2831 Pra fazer a inscrição da sua escola E pode participar aqui com a gente, tá bom? Esse programa é feito assim Pra mostrar os talentos, né? E você também pode participar Bom, já tem mais outra pessoa na linha Deixa eu atender então Alô? Alô? Boa tarde Boa tarde Eu falo com quem? Com a Mariana Oi Mariana, qual é o seu bairro? Congóis Bairro do Congóis Tá em peso ligado aí no programa, não é Mariana? Isso Você quer mandar um beijo pra quem, Mariana? Eu não, queria saber o meu signo Teu signo? Qual é o teu signo? É virgem Signo de virgem Quantos anos você tem? Tenho 23 23, já tem bebê? Isso Bom, o signo de virgem tá dizendo assim, ó Mesmo com algo errado no ar Uma proteção espiritual Deverá lhe proteger de problemas hoje Tá? Então pra todos vocês do signo de virgem Né? Algo errado no ar Tá? Mas uma proteção espiritual Vai proteger você desse problema aí Tá bom, amiga? Obrigada E Janete manda um beijo pra Sala aqui da família Ramos Um beijão então pra todos vocês da família Ramos Tá Ok, linda? Um beijo Outro Tá? Vamos lá, Nilda, ver as mensagens? Então, boa tarde, Nilda Boa tarde, Janete Boa tarde a todos os nossos telespectadores E vamos às mensagens Essas mensagens aqui Eu quero dizer que foram as mensagens Que não foram lidas ontem, tá? Então, não deu tempo E por isso que nós não lemos a mensagem do seu Raul Mas eu vou ler hoje Ele disse que hoje ele não quer mais que lê Mas eu vou ler Janete, você é maravilhosa Gosta de você de graça Porque você briga como eu Beijos Olha quem chegou Rafa Janete, amamos você Seu programa é ótimo Beijos Janete, você é linda Não deixe que coisas pequenas venham lhe machucar Você é abençoada por Deus Te amamos Léo e Sargento Renato Todos ligados Renato, beijão pra vocês, tá? Janete, me chamo Sabrina Acho o Júlio um gato Gostaria de saber o número do telefone dele Por favor É porque o Júlio tava aqui ontem, né? Mas eu acho que você deve A mensagem chegou depois O número do telefone dele deve ter saído ontem na televisão Júlio dos teclados, né? Isso, porque ele tava aqui ontem Janete, cadê o Neizinho dos teclados? Ele arrebenta cantando Sayonara Ele é demais Leva logo ele aí no seu programa Beijos para ele e para você Meu amor Neizinho, amanhã Neizinho Vem pra cá amanhã, ó Tá convidado Já convido assim, ao vivo logo, né? E só pra dizer que hoje nós anunciamos Que o grupo de pagode Gente da Gente Viria Mas por motivos particulares O Betola me ligou E vai ficar pra próxima terça-feira Meu amor Hoje você está mais linda na TV Essa mensagem Foi a mensagem do seu Raul Só que eles disseram que Eu achei que era pra mim Mas era pra Janete Foi seu Raul que mandou Ele não colocou o nome, né? Meu amor Hoje você está mais linda Aí eu achei que era pra mim Tá porque eu estava de vermelho ontem, né? Pois é, né? Mas estava vermelho E fica muito bem você, Janete Janete, mande um abraço Pro meu amigo Francivaldo Leno Quem assina é o Nelson Do Novo Horizonte Ô Nelson, daqui a pouquinho O Francivaldo vai estar aqui, tá bom? Mas eu mando sim um abraço pra ele E tudo de bom Daqui a pouquinho O Francivaldo vai estar aqui No programa também Para os funcionários da CEA também Quem assina a mensagem É a Zika Todos ligados no programa Um beijo então, né? Pra todos os funcionários da CEA Ligadinho no programa Janete Silva ao vivo Oi, Janete Gostaria de ganhar uma cortesia Da Saudosa Maloca Me chamo Maria Daniele Não consigo falar com você Obrigada pelo programa, Janete Beijos Ok, então vamos colocar o nome dela, né? Pra ela ganhar a cortesia da Saudosa Janete, mande um beijo Pro Zé Neto No Jesus de Nazaré Que ele te adora E diz pra ele Parar de falar besteira Legal Zé Neto Zé Neto, tu tá falando besteira Quem assinou aí? Não, não assinou Ela não assinou Não, ela não assinou Zé Neto, um beijo pra você Para de falar besteira, homem Que negócio é esse de falar besteira Olha, eu só tô falando aqui O que mandaram a mensagem Que tá na mensagem Não sei quem foi que mandou a mensagem, Zé Neto Tadinho do Zé Neto, né? Tá falando besteira já Olha, o Júnior dos teclados Como ele tava aqui ontem também Aí a sua irmã e sua cunhada Tatiana e Antônia Que estavam assistindo A mensagem foi pro Júnior Porque ele estava aqui no programa ontem Mande um beijo Para minha tia Que eu amo muito A Valkyria E para minha mãe Valsira Mande um abraço Para meu primo Vinícius Canta aquela música Agora é tarde Adoro ver você cantando Agora é tarde É a Camila do Bairro do Trem Saiu comigo, Angelo? Pois é, tá pedindo Saiu aquela música Agora é tarde? Não, essa daí não Não ensaiou essa? A gente vai já ver já Ah, mas você sabe Com certeza O Rafa te diz aí Para você mandar beijos também Para o Alain Para a Jéssica Patrícia Rafael E quem assina é a Camila Que pediu para você Cantar essa música, Janete Daqui a pouquinho A Janete vai cantar para você Ok Tá? Janete, mande beijo Para o grupo Mistura Fina Para a Mara Especialmente Dona Graça E de seu Beijos a todos Ele estava aqui ontem, né Janete? Aquele grupo Mistura Fina Isso, um beijo tanto A todo o grupo Mistura Fina Aí do Bairro do Zerão Tá, ó Beijão para vocês Estava porreta Olha, acredita, Anilda Que ontem Eu cheguei em casa, né E aí fiquei com a Línia Ela queria assistir Né Ela queria assistir o programa Quando chegou na hora Do grupo Mistura Fina Será que essa menina dançou? Mas dançou demais Quando eles vierem aqui A gente traz a Línia aqui Para fazer coreografia com eles, né? Ainda tem aqui, Janete Janete, gostaria que você lesse O signo de touro É a Nilza que está pedindo Signo de touro para a Nilza? Isso Nilza, olha O teu signo para hoje O signo para quem nasceu Sobre o signo de touro Os astros estão dizendo assim Não confunda conselho De pessoa mais velha Como pegação no pé Vá com calma Porque tudo que a pessoa mais velha Fala para você É para o seu bem Então não confunda Que ela quer pegar no seu pé Que ela está muito chata Que ela está enjoada Não Quando ela lhe chama atenção Quando ela lhe dá um conselho É porque justamente É para o seu bem Então você Fique tranquila Fique calma Que ela jamais vai querer O seu mal, tá? Ok E encerrando as mensagens De ontem Continue passando Sua mensagem hoje Que daqui a pouco a gente lê Essa aqui é a última Olá Princesa da tarde Gostaria de mandar Um grande beijo Para Eneida Silva A gata que vive Em meu coração Um forte abraço Beijo Eu Ele não assinou Não colocou nome Mas a Eneida Silva Deve estar ligada no programa E está aí Você vive no coração Desse homem Apaixonado por você Daqui a pouco eu volto Com mais mensagem Eneida Santos Arrebentando o coração De alguém aí Isso Daqui a pouco a gente volta Ok Vamos atender mais uma ligação Então Alô Alô Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu falo com quem? Com o Leandro Oi Leandro Qual é o seu bairro? Jardim 2 Jardim 2 Que maravilha E você quer mandar um beijo Para alguém Leandro? Um beijo para todos Que estão nos vendo aí Isso Principalmente para você Obrigada Leandro E você tem quantos anos? 22 Você gosta de música do passado? Gosto Gosta? Já foi na Saudosa Maloca? Já, uma vez É? E eu tenho cortesia aqui Para a Saudosa Maloca Se você quiser participar Eu quero É só deixar o seu nome Na relação, tá? Tá bom Eu gostaria também De mandar um abraço Para o Ângelo aí Amigo meu O Ângelo é teu amigo? É, muito bem Ele arrasa, não é? Aham Já morei lá no Jardim 2 Então Meus amigos Sempre estavam lá comigo Na praça do Jardim 2 Toda segunda-feira E quinta-feira Lá na praça do Jardim 2 Meu amigo Barata Dona Dulce Todo o pessoal lá Um abraço, viu? Ângelo Rodrigo Alô Beijão para você Então Deixa teu nome aí na produção Para participar do sorteio Dos ingressos, tá? Tá bom Beijo Tchau Ok Bom Então vamos lá Ângelo Vamos cantar mais? Vamos cantar Agora eu já cantei A minha primeira música de trabalho Janete Quer dizer também Que eu sou compositor Então tem muitos cantores Daí Santana Que tem canções minhas Gravadas E agora eu resolvi regravar Mas antes eu vou cantar Forrozão Tropicália Uma coisa diferente Então vamos lá Amarrei o cabelo Porque eu estava atrapalhando E vamos assim Forrozão Tropicália Essa é para cantar em casa comigo Quem sabe que anda Luciano Logo no fogo São teus olhos dentro de mim Logo te penso O meu corpo chama por ti Diz Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você encontrou com meu coração E me deixou assim Quero viver Entre os lados quero viver Quero sentir Teu corpo ser entregada pra você Quero ficar sempre ao teu lado Se teu amante e namorado A vida inteira eu quero ter escravo com teu prazer Quero uma voz perfeita Escutaremos a vida de nós dois Pensamos buscando amor E ele nos espera E lá no céu E lá no céu as estrelas abriu Quero uma luz divinita Porque nós estamos fogo no fogo Diz aí vai E nós estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando eu te penso O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você tomou fogo no coração E me deixou assim Quero uma voz perfeita Descutaremos a vida de nós dois Quem estamos buscando amor É Rafa Ele nos espera Olha no mar E lá no céu as estrelas abriu Quero uma luz divinita Porque nós estamos fogo no fogo E já estamos queimando Fogo no fogo São teus olhos dentro de mim Quando eu te penso O meu corpo chama por ti Diz o que você quer de mim Diz o que você busca em mim Você tomou o meu coração E me deixou assim Angelo Rodrigo ao vivo Janete, minha rainha Maravilha, hein? Esse menino é demais Angelo Rodrigo aí Fazendo a festa Eu queria A cansada linda Olha, você que é papai Você que é mamãe Que o Luciano acaba de chegar aqui Trazendo cortesias Então você que quiser participar De cortesias Para assistir essa super peça Maravilhosa As Aventuras de Peter Pan Que vai acontecer, olha Quarta, quinta, sexta e sábado No Teatro das Bacabeiras É um show maravilhoso Uma peça muito linda As Aventuras de Peter Pan Então é quinta, sexta e sábado Para você que quer levar o seu filho Olha, o valor do ingresso Custa para criança R$ 10 E para adultos R$ 20 Já está à venda na bilheteria Do Teatro das Bacabeiras O contato pelo telefone É 3212-5272 Eu tenho cortesias aqui Para você que quiser levar o seu filho Pode ligar e deixar o nome Que no finalzinho do programa A gente vai sortear Cortesias para você levar o seu filho Para assistir As Aventuras de Peter Pan Quinta, sexta, sábado e domingo Você escolhe o dia, não é? Ou é cada cortesia que é para um dia, Luciano? É? Então tá bom Tem quantas cortesias aqui? Quatro Três por dia, não é? Então tá bom Então a gente vai fazer esse sorteio aqui, tá? Obrigada aí, Luciano Bom, tem gente na linha, Rick? Vamos atender Alô? Boa tarde Eu falo com quem? Boa tarde, Janete Tudo bem? Tudo bem Eu falo com quem? Você fala com o Rodrigo, minha querida Rodrigo Silva Amigo do Ângelo aí, ele correia Grande radialista Rodrigo Silva Tá vendo como esse menino tem fã? Olha aí Teve até na Copa da Alemanha Esse cara é demais, meu amigo Irmão do Ronaldo É da difusora Eu vou mandar um abraço aí para o nosso Ângelo Dizer que a gente curte o trabalho dele Inclusive a gente viu aí Quando tudo iniciou lá no Surf na Pororoca, né? Você tá lembrado, né? Tô lembrado O Ângelo tocava tudo lá E tá mandando ver aí E dizer também que eu sou Telespectador assíduo aí do seu programa Viu, Janete? Ok, lindo E sempre que a gente pode A gente dá o pulo lá na Saudosa Maloca Rodrigão É Rodrigo Silva Grande radialista Rodrigo Silva Que legal Profissional de Macapá Um abração, Rodrigo Maravilha, obrigada pela sua ligação aí, menino Viu? Tá certo Abraço pra você Continua ligado com a gente, tá bom? Tá bom, abraço O telefone do sucesso tá tocando Como diz o padre Tá tocando? Qual o teu telefone pra colocar aí na televisão? Já colocou? 91 28 8771 Pra contatar o Ângelo Só ligar 91 28 8771 Você toca e canta? Toca e canta Tem uma convidada Tem uma cantora Tem vários amigos Como se diz Freelance, né? São muitas bandas de Macapá Então quando o pessoal tá tocando A gente convida E vai com a gente Isso Então tá bom Deixa eu falar pra vocês Do Santa Lúcia, não é? Santa Lúcia É o supermercado Que eu faço as minhas compras, não é? Porque lá vocês já sabem Você compra E a cada Cada vez que você compra Você ganha aquele cupom Pra preencher Não é? E participar de sorteio No dia dos pais No dia das mães No dia da criança Então agora Já tá com o novo comercial Amanhã o seu Raul já vai trazer O comercial novo Do Santa Lúcia Que já fala de mais um grande sorteio Não é? Então você já sabe Santa Lúcia É só tranquilidade Comodidade Porque você pode comprar No seu cartão Supercompra em Santa Lúcia Pagar, não é? Parcelado em até duas vezes Ou então pagar com 40 dias após Supermercado Santa Lúcia Você encontra em quatro bairros diferentes Você encontra o Santa Lúcia No bairro do Trem No bairro do Laguinho No bairro Santa Rita E também na BR-156 Que é na zona norte de Macapá Supermercado Santa Lúcia É facilidade nas compras Comodidade E os melhores preços da cidade, não é? Então, no Santa Lúcia Frutas, verduras Tudo fresquinho, assim, não é? Salgados Também fresquinho, não é? Aquela carne fresca O peixe Tudo muito novo, não é? A parte também de louças Material de limpeza Tudo você encontra no Santa Lúcia De primeira qualidade, realmente É por isso que eu faço as minhas compras Lá no Santa Lúcia Porque ele dá a opção Pra você escolher Onde você quer comprar, não é? Se você quer ir no bairro do Trem No bairro Santa Rita No Laguinho Ou na BR-156 Na zona norte de Macapá Tá bom? Um beijão, então, pra todos aí do bairro É... Aí Santa Rita Pessoal do bairro também do Trem É... Do Laguinho E também aí pra BR-156 Pessoal da zona norte de Macapá O meu beijo pra vocês Ok? Bom, Rick, vamos pra mais uma ligação? Alô? Alô? Boa tarde Boa tarde Esse é o homem de força total Como é seu nome? Sérgio Romani Sérgio? Romani Sérgio Romani E qual é seu bairro? Santa Rita Santa Rita E você manda o que pra gente aí? Eu tô querendo duas cortesias pra Saldosa Maloca Duas cortesias pra ir pra Saldosa Maloca Curtir Transvaldo Leno Isso Comemorando seus 25 anos de carreira Com certeza Lançando seu mais novo CD E também Ronaldo dos Teclados, né? E convidados com sorteio e 10 caixas de cerveja Tá? Positivo Escuta É, então deixa seu nome na produção, tá bom? Tá bom Obrigado No finalzinho a gente vai sortear aqui as cortesias, tá bom? Tá legal Beijo Tchau Tchau Sim, Nilda, tem mais mensagens aí pra gente ler? Eu queria aproveitar e mandar um beijo lá pra clínica veterinária São Lázaro, né? Que tá com a Rebelde lá Rebelde é a minha cadela, tá dotói, né? Aliás, não é minha, é do DJ John Silva, né? Ele colocou o nome dela de Shakira E a Aline colocou o nome de Rebelde Aí ficou Rebelde de Melo Silva o nome dela, né? E então ela amaneceu dodói Eu liguei lá pra clínica veterinária São Lázaro Porque é uma clínica, assim Que cuida do seu cão como se fosse, assim Sabe? Uma criança Realmente eu pude comprovar A doutora Fabiana, que é veterinária de lá Eu nunca pensei, sabe? Que eles cuidassem, assim, do animal da gente Como se fosse, assim Uma criança mesmo, sabe? Como se fosse uma pessoa E bota no soro E faz isso, e faz aquilo Tudo com o maior carinho Então se você tá com o seu O seu bichinho de estimação aí, dodói, não é? Lá eles fazem, né? Cirurgia, vacina, raio-x, ultrassom Dão laudo clínico É tudo mesmo Você quer viajar e quer levar seu cãozinho Sabe? Que tem que levar ele todo regularizado, não é? Então até o laudo pra viagem Eles fazem lá Na clínica veterinária São Lázaro Eu tô fazendo isso, né? Assim, com todo carinho, viu doutora? Doutora Fabiana, um beijo pra você Hoje ela me ligou dizendo que a rebelde continua Né? Ruim Mas tá no soro Ela tá reagindo bem Então a gente espera que a rebelde se recupere logo Porque tá na mão, né? Da pessoa certa aí Da clínica veterinária São Lázaro Da doutora Fabiana, né? Afinal de contas A clínica veterinária São Lázaro Já são 14 anos de tradição Sempre cuidando do seu animal com o maior carinho E pra você que quer o telefone Eu vou logo dar o número pra você Que eu não sei ficar calada mesmo, né? Se você quiser ligar pra lá o telefone É 3223-4103 Pra você ligar e saber, não é? Como é que tá o seu cãozinho Como é que tá a rebelde Já melhorou, né? Se você tá com o seu lá Também ligar pra saber se melhorou Se teve alguma melhora É assim E eles dão na hora, né? A resposta pra você Se tá melhor, se não tá Como é que tá É assim mesmo, tá bom? Igual assim um hospital lá Muito bom Tá certo? Já, Nilda Já tem mensagem aí? E o Rick Já te deu o microfone também? Também Também Já pedi Né? Ele gosta de ver eu pedir o microfone Tem mensagem É Dando um pedir hoje, né? Pois é, agora eu pedi Oi, Janete Espero que sua tarde seja maravilhosa Você merece O verdadeiro evangélico Não é aquele que usa o nome de Deus Deve ter sido Porque aquela mulher era evangélica ontem, né? Então Ela tá usando o nome de Deus E aí essa pessoa mandou essa mensagem Janete Fala do bailarino Bailarino da banda Calypso Que faleceu hoje Por favor Eu não sabia disso Tô sabendo agora Pelo telespectador Como é? Pois é, gente Foi o seguinte O dançarino, né? Um dos dançarinos da banda Calypso Da banda Calypso Eles terminaram o show Estavam descansando Estavam no hotel em São Paulo O hotel tinha quatro andares Ou mais, não sei Cinco andares Então ele estava no quarto andar Ele terminou o show Todo mundo foi descansar E ele foi e sentou no batente lá Do hotel Ficou sentado lá E vários integrantes pediram que ele saísse de lá Que aquilo ali era muito arriscado Você sabe Que com certeza um batente ali é arriscado Devido àquela altura e tudo Qualquer um deslize ali Você vai e já era Então ele teimou Não quis sair de lá Parece que, como diz as coisas Estava no dia dele E ele escapuliu Caiu E veio a falecer Hoje já está sendo Feito o seu velório Com certeza agora à tarde Já é o enterro dele Ele participou de várias bandas em Belém A gente teve o prazer de conhecê-lo Quando eu estive com o programa em Belém Uma pessoa muito jovem ainda E infelizmente nos deixou assim Bruscamente É de lamentar Então é por isso que eu digo Quando alguém pede pra você Não faz isso Não faça Porque com certeza Quando alguém pede pra você não fazer É porque está querendo o seu bem Então vários pediram pra ele descer Pra ele sair de lá Pra ele ir pro quarto Descansar no quarto Ou então sentar numa cadeira Ficar olhando pela janela Ele não quis Preferiu ficar na varanda Lá naquela Na parte No batente No varal mesmo Lá do hotel Deslizou e caiu E foi o seu caminho pra morte Não é? Ok Ok Janete Continuando Tá aí Quem pediu pra Janete Falar sobre A morte do bailarino da Calypso A Janete deu aí as explicações Boa tarde Janete Parabéns pelo programa Estou feliz Porque verei Vou ver Hoje à tarde O Rafa Joane Tá ligada no programa Daqui a pouquinho O Rafa vai fazer Uma música pra você Oi Janete Se fosse possível Gostaria de ganhar o CD Da Saudosa Maloca Um beijo Alda Nós não temos CD aqui Seu Raul Por favor Traga CD aí Da Saudosa Pra gente sortear aí Pra nosso povo Que tá ligado no Janete Janete Gosto muito de você Um abraço Keila Mande um beijo Para o meu amor Darlan Ele é lindo Será que é o Darlan Daqui hein Olha Darlan Acho que é o Darlan Daqui sim É Darlan Beijo aí Tá ficando famoso Mande um beijão Pra galera do Senac Estamos ligados No seu programa O Márcio Meu colega Te adora Mande um beijo Especial para ele Assina As Meninas da Cultura Estão lá Na sala da cultura Do Senac E a Janete Vai mandar um beijo Para as meninas Lá da sala da cultura Especialmente pro Márcio Beijão então Pra todos vocês Viu Márcio Aí da sala de cultura Do Senac Beijão pra vocês Obrigada E dá um beijo também Na Catrinha E no papá Beijão pra vocês Meu amor Mande um beijo Para a Jandinha Gaivota Maristela E Jeande Te adoramos Bom, esse meu amor Eu não sei se foi pra mim Acho que não Acho que foi pra essas meninas Que estão mandando E também não assinou A mensagem Janete Mande um beijo Para a Wanda E pro Anderson Eles não perdem Seu programa Beijos É o Darcio Que assina A mensagem Beijo Então na Nilda Pra toda essa galera Linda aí Janete Mande uma música Do Ronaldo dos Teclados Para a Eneida De seu eterno apaixonado Te agradeço Beijos Daqui a pouquinho O Rafa vai cantar Ele canta uma do Ronaldo Ela é telespectadora Assídua do seu programa É o eterno apaixonado Da Eneida Eneida Você tá com a bola toda Porque esse homem Toda tarde Manda mensagem pra você E daqui a pouco A gente vai rolar Uma música Especialmente pra você É com você Janete Ok Nilda Bom Então a gente vai atender Mais uma ligação E já já o Ângelo Canta mais uma pra gente Alô Oi Janete Oi Boa tarde Maria Tudo bom? Boa tarde Tudo Tudo tranquilo E pelo Araxá? Tudo Graças a Deus É E você vai mandar um beijo Pra quem hoje? Mandar um beijo Pra Nilda Que tá aí Nile maravilhosa Eu vi o Rafa Que tá chegando aí Eu queria que você Rafa daqui a pouco Vai cantar Você quer pedir uma música Pro Rafa? Eu queria pedir uma música Pro Rafa cantar pra mim Qual é? Qualquer uma Que o Rafa cante É maravilhosa Tá certo Então tá bom Rafa Janete queria que você Desse meu signo Qual é o teu signo Maria? Capricórnio Vê se você não esquece Desse Capricórnio Mas são tantos Né Maria? Olha ele aí Capricórnio Bom vamos ver aqui O signo de Capricórnio Tá Maria? Te amo Signo de Capricórnio Preste atenção Maria Depois tu beija o Rafa Tá? Só beijo pra fazer Eu rir Maradessa Maria Olha o signo de Capricórnio Pra você também Que tá em casa Que faz parte aí Do signo de Capricórnio Se eu não me engano O Márcio lá do Senac É de Capricórnio Né Márcio? Olha O signo de hoje Os astros dizem assim Saberá atrair pessoas Que podem lhe ajudar Excelente dia Pra lidar com vendas Então se você tem Alguma coisa pra vender Aproveite o dia de hoje Que tá propício Pra você vender Eu não tenho venda Mas eu gosto muito De fazer compra É né Então pra comprar hoje Não dá Só dá pra vender Maria Tá certo? Se eu pudesse comprar O Márcio com certeza Deve ter Sempre ter Ele tem caixa de som Pra vender Som e tudo Né Márcio? Aí Janete Eu não quero fazer O Rafa de objeto Mas se eu fosse comprar Eu compraria ele Compraria o Rafa Era Só pra passar uma noite Só pra passar uma noite? Era Tá vendo Rafa? Tu tá com muita moral Tá brincando Rafa Você é lindo Te amo Beijo Ele tá com muita moral Hein Maria? Tu não quer que eu te ensine Uma simpatia Pra segurar ele? Pra ele pensar só em ti? Não Janete Eu sei simpatia Que eu posso te ensinar Pra ele Ah é? Pra você aí Pode fazer uma pra ele Então né Pra ele pensar só em ti Vai fazer um Amarração Um Santo Antôniozinho Aí uma reza forte Tá Olha a Maria Ela é toda poderosa Essa Maria Ó eu sou chegada Nessas coisas Vê Janete? É Maria Com certeza Beijo pra você Tá Tchau Vamos lá Angelo Vamos lá Janete Nossa que maravilha Angelo Rodrigo Cantando hoje No nosso programa Tô muito feliz De estar aqui hoje De falar que o seu programa É audiência total Eu vou aproveitar Me permita Mandar abraço Beijo As pessoas que sempre Tá junto comigo Pessoal de Santana né Angelo Um beijo pra Santana Linda hein Manda um beijo Pro Angelo Rodrigo Que é meu filho Andra Isabela Minha filha E o Angelo Renato Santana Rodrigo Andra Isabela Andra Isabela E Angelo Renato E Angelo Renato São oito Tem mais um Nossa ele só é pequenino Mas já fez três filhos né Tá vendo só São oito na verdade É O que São oito Tem um imposto grande São oito Depois é o quanto o resto É Quem quiser filho É comigo Ele é o todo poderoso Pra fazer filho Aprendi com o Rafa Aprendi com o Rafa Aprendi com o Rafa Aquela ouvinte que ligou né A telespectadora que ligou Pediu uma música do Sayonara Sim Vou aproveitar que o Rafa Tá aqui Já foi integrante da banda Sayonara Pra cantar comigo Então vamos lá Uma música Um pessoal de Belém Jorginho Meu amigo Marcelo Luciano Enfim Iam gravar uma música minha Felizmente não deu certo Mas quem sabe No próximo CD Essa daqui Rafa E a Jor Rodrigo Rafa E a Jor Rodrigo Deixa comigo E parará Eu tanto preciso Ter você comigo Poder te amar E me envolver E viajar no tempo Quero teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo Eu vou deitar E flutuar no vento E ao dormir Então poder sonhar Em uma fantasia Poder me agarrar Fazer de conta Que estou com você Feliz em nosso paraíso Ah, como eu queria Ter você um dia Somente pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Como é que é, Angelo? Ah, como eu queria Ter você um dia Somente pra mim Engana, Rafa Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Vai apanhar Olha, seu Raul Minha deusa E para Deixa comigo, Rafa Vai lá Dá uma de jate já Eu tanto preciso Eu sei que ele ia cantar igual a chate Ter você comigo Te abraçar e me envolver E vengançar no tempo Quero o teu carinho Pois estou sozinho E no teu colo eu vou deitar Diz aí, vai em casa E flutuar no vento E ao dormir nem não poder sonhar Com uma fantasia poder me agarrar Fazer de conta que estou com você Feliz é nosso paraíso Cadê comigo, Rafa? Ah, como eu queria ter você um dia Só vendi pra mim Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Ah, como eu queria ter você um dia Somente pra mim Só vendi pra mim Já pensaste? Vem amor comigo Que eu tanto preciso Ter você aqui Tá em frente, né? Te dar o meu amor Sentir o teu calor Até o fim Até o fim Eu quero te abraçar Eu quero te abraçar Eu quero te beijar Vem pra mim Agora é com você, Rafa Tchau, comigo Tarde bonita Tarde apaixonada Janete Silva é assim Ao vivo Sentimental eu sou Pega a fogo, cabarela Eu sou demais Eu sei que eu sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico a sonhar E eu sou assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém